Música 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 A copia da chave carrego comigo muito bem guardada Para ser usada somente em momentos especiais Amor em segredo faz o nosso caso mais emocionante Entre nós amantes o desejo é verde e não morre jamais Quem vive com ela no apartamento possui a chave originada Dizem que andam amado até os frentes É muito valente e tem fama de mar Quem tem a chave que abre as portas da meio bordada Quem tem a chave que abre as portas da meio bordada